E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lourdes Mobile e nós vamos hoje fazer o desafio, né, desse Witch Doll. Então, vamos lá. Witch Doll ou bruxa boneca, boneca da bruxa, não sei. Então, inclusive, quando eu joguei assim no comecinho do ano, tinha esse desafio, né? Mas só que naquela época eu não sabia fazer, não sabia que tinha também combinação de herói. Eu acho que eu tentei as primeiras duas missões, tanto é que se vocês forem ver aqui, eu tenho algumas moedas, né? Algumas medalhas que foram daquela primeira vez, que foi há uns seis, sete meses atrás, né? Então, esse evento voltou, né? Então, dessa vez eu vou tentar fazer tudo, né? E conseguir todas as medalhas e desbloquear essa heroína, né? E o bom é que tem várias coisas interessantes, por exemplo, ela melhora a construção, pesquisa e treinamento. Então, cara, isso aqui é muito bom, né? Mas o ruim é que, pra você evoluir ela até ranking sete, você vai precisar de muita medalha, né? Então, isso é uma das coisas que vai ser bem difícil você masterizar essa heroína. Ou você também tem que ficar comprando os packs, né? Eu não sei se os packs tem, deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Aí tem aqui os packs, então geralmente aparece assim, né? Dos heróis que você queira comprar. Mas eles dão assim muito pouco, entendeu? Uns 10, 20, 25, então ficar comprando esses packs toda hora também não dá certo, né? Então, você tem que aproveitar essas oportunidades pra você ficar desbloqueando o herói, né? Aí tem gente que, ó, esse aqui, ó, ele só dá 10, né? Então, você ficar comprando o pack toda hora, cara, pra você masterizar o último, você vai precisar de 150, né? Medalhas, então, cara, é uma coisa assim, surreal, né? Acho que... Eu acho que não vale a pena, na minha opinião de bosta. Então, mas vamos lá. Vamos fazer aqui a primeira missão. Eu vou colocar aqui o challenge. A primeira combinação que eu vou tentar... Vamos ver se passa, né? Que vai ser... Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Primeira combinação, vou colocar sempre a prima donna, que é o nosso healing. A rainha do gelo. Tem gente que colocou esse sapinho, mas eu vou tentar com a... Na minha conta secundária eu fiz com o sapinho, mas eu tento umas 3, 4 vezes e deu, né? Mas no lugar eu vou tentar colocar a perseguidora. Então, vamos ver se a gente já passa de primeira. Kurokus. Uff, ferrou, 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 ferrou. Ah, ah. Uff, ferrou, 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 ferrou. Ah, ah, primadona. Quase, velho. Ah, aí sim. É, o primeiro não foi fácil, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Perseguidora. Vamos congelar todos esses palhaços aqui. Yeah. Aí, se eles voltarem a vida, eu vou usar o... Esse aqui que vai Stunt, né, por alguns segundos. Aí, eles voltando, eu uso esse aqui que também é outro Stunt. Cara, ferrou, 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 ferrou. Uh, ferrou, ferrou. Vou congelar. Aí, aí eu vou... Usar esse... Esse aqui. Prima dona. E esse aqui, aí eu vou... Travar eles, todos eles. Ferrou, ferrou. Vamos, vamos arranhar do gelo, vamos arranhar do gelo. Ferrou, ah, ferrou. Ah, não. Caraca, não deu certo. Não deu certo. Eu vou tentar com o sapinho, o sapossauro. Eu vou acumulando aqui os espécies. Esses são os que você conseguiu? Aí, eu espero eles chegarem perto e... Aí, você solta o especial aqui. Aí, os caras ficam parados. Aí, voltou, eu solto aqui o especial do... Do sapossauro. Uh, perro, perro, perro. Oh, caracos. Beleza. Beleza. Aí, beleza, 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 beleza. Chega perto. Aí, depois eu vou soltar esse... Esse especial. Eu vou soltar... Esse outro especial. Eu vou... Congele esses aqui. Aí, depois, chegando perto, eu solto... Esse aqui. Oh, oh, oh. Perro, perro. Oh, oh, oh. Ah, não. Ah, caracos. Dava, eu demorei muito pra soltar o especial da Primazona. Mas eu acho que essa é a combinação que tá dando certo. Inclusive, eu consegui, né, na minha... Outra secundária, então... Eu acho que dá. Essa é a combinação. Pronto. Pronto. Aí, espero eles chegarem perto, e depois eu vou soltar o especial aqui. Marionetes. Vou soltar o tecido sapinho. Nossa. Okurukus. Recarrega, recarrega. Vou esperar os caras chegarem perto, e depois eu vou soltar o especial da Rainha do Gelo. Congela. Aê! Aí, depois eu vou soltar esse especial aqui. Aí, ele chegando perto, eu solto esse especial. Ah, não. Ah, não. Vacilei de novo. Caracos. Será que ela tem um outro combination? Não, é isso aqui. Essa é a combinação. Essa é a combinação. Vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Eu vacilei. Pronto. Aí, depois eu vou soltar esse especial. Vou esperar eles chegarem mais perto, e depois eu vou soltar o especial de... Vou congelar esses palhaços aqui. Aí, chegou perto, eu solto outro especial aqui. Aí, eu vou soltar aqui do sapossauro. Vou pro especial cheio, velho. Agora sim, ó. Eu acho que agora dá. Vamos lá, vamos lá. Aí, chegou perto. Aí, eu solto aqui o especial da... Rainha do Gelo. Rainha das Neves. Vou soltar aqui o... Vou soltar aqui. Hum. Aí, eu vou soltar um... Outro aqui. É, eu sou monitorando a prima... Ah, prima dona. Ah. Ah, pera um pouco, pera um pouco. Ah. Vamos, marionete. Cara, eu acho que eu vou soltar aqui, pra congelar todos eles. E aí, rainha do... Rainha das Neves. Ah, aí sim. Aí, depois eu vou soltar aqui do sapossauro. Aí, eles voltando, eu solto aqui pra dar um stun. Aí, prima dona, e esse aqui? Aí, finaliza com chave de ouro. Que beleza. Aí, sim, cara. É. Então, é isso. Espero que vocês gostem desse... Desse vídeo. E aguardem o próximo que eu farei do estágio 2. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.